O Guaíba, que banha Porto Alegre, nasce no delta do Jacuí, ponto de encontro dos rios Jacuí, Sinos, Caí e Gravataí. Ali estão 16 ilhas, das quais 14 pertencem à capital gaúcha. Até a enchente deste ano, mais de 6 mil pessoas viviam no bairro Equipélago, que reúne as 14 ilhas. A tragédia climática agravou uma situação já crítica. O bairro tem historicamente um dos menores índices de desenvolvimento humano da região metropolitana. Muitas famílias voltaram para suas casas e tentam retomar a vida, em meio à incerteza sobre o futuro. Outras ainda não conseguiram porque tiveram a moradia destruída e esperam a agilidade do poder público. Na Ilha da Pintada, a sede da colônia de pescadores Z5 ficou soterrada depois que as águas baixaram. Já está limpa, mas o trapiche onde os barcos atracavam desabou. A situação foi bem complicada, porque foram muito, muito desafetados. Tanto os pescadores, quanto a própria comunidade em si. Na realidade, eles pararam tudo. Primeiro que eles perderam, desde até as suas casas, seus móveis, tudo. Ainda está difícil a atividade deles, por exemplo. Estavam colocando água correndo, estava correndo muito. Como é que eles vão colocar rede para pescar? Nem digo colocar rede, nem tem mais as redes porque muita coisa se perdeu. Muito material. Isso é uma coisa que vai levar tempo até eles se recuperarem totalmente. Há também a incerteza sobre o futuro das moradias, que estão em avaliação no Plano Urbanístico e Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável das Ilhas de Porto Alegre. O plano é uma parceria da Prefeitura com a Universidade Holandesa TU Delft e tem prazo de 18 meses para conclusão. Vão tentar novamente a vida, mas nós ainda não sabemos como vai ser os procedimentos que o pessoal vai ficar, quem vai ficar na ilha, quem não vai, quem quer, qual é a área que pode, quem não pode. Saber a gente sabe, porque é uma área de APA e tem uma área de APP. Mas a vida toda o pessoal morou aqui, então eu sou um que não vou sair da ilha. Eu não vou sair daí. Luiz Carlos Rodrigues e Jusceli dos Santos são casados e vivem da pesca. Moram desde 2003 na Ilha da Pintada e também querem seguir vivendo no local. Mas desde que retornaram à ilha, estão impedidos de trabalhar. Infelizmente, a gente não está conseguindo trabalhar, porque estamos com o nosso barco aqui na sua embarcação, que é aqui da Colônia Z5 da Ilha da Pintada, sobterrada embaixo da areia e não aqui como a gente está tirando. Infelizmente, o nosso barco é aquele verde que está lá na nossa embarcação, que nós temos documento e precisamos dele para trabalhar. Infelizmente, ele está sobterrado na areia. Estamos tirando aqui de carrinho de mão e de pá mesmo a areia de cima. Na Ilha do Pavão, a mais pobre do bairro arquipélago, muitos ainda estão fora de suas casas, que estão destruídas ou foram levadas pelas águas. O posto de saúde não será mais reativado. Nós temos muitas pessoas ainda nas barracas, com muitas pessoas ainda ali na rodovia, na entrada da ilha. Muitas pessoas são acampadas no seu próprio pátio, porque a casa caiu, mas a pessoa não tem para onde ir. Outras estão em casa de parente ou nos abrigos. Enfim, a ilha está espalhada. A Associação Vitória da Ilha do Pavão serve almoço para crianças da região. Sandra ressalta que moradores esbarram na burocracia ao tentar acessar benefícios. A Ilha do Pavão, acho que ela já estava em questão de querer remover por se tratar de uma área de parque, uma área de preservação. Mas agora, no momento que tem famílias que querem sair, a burocracia está travando mais ainda do que a situação onde elas moram. Porque para fazer parte da compra assistida, ou para fazer parte do bônus moradia, enfim, de tudo que eles forem dar, que vier de auxílio do governo federal, tem que passar por um sério de critérios. Para ela, o plano urbanístico e ambiental não tem preocupação com as pessoas que estão realmente precisando. Porque quem tem fome, quem está na rua, precisa de resposta para hoje, não para daqui um ano, dois anos, três anos, conforme ficar melhor para eles. Só que eu vejo que não tem essa preocupação com as pessoas mais pobres, com os ribeirinhos, com os catadores. Eu acho que eles não fazem parte desse plano, não. Eu acho que esse plano está vindo com uma classe média alta daí para cima e a intenção realmente é tirar quem está atrapalhando esse projeto. Mas não só foi, mas não foi porque a história seria que eles foram E aí Legenda Adriana Zanotto